A CIDADE NO BRASIL Ele não tem visão, ele só tem audição Ok, ok Ele leva tudo que está na sua frente Ah, meu colega morreu Caramba Mas assim, a temática do jogo é muito interessante Primeiro contato com o Gears of War 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jogabilidade interessante também Não chega a ser um top Caramba Vou tentar atrair ao máximo Vocês Tentar atrair ele pra derrubar pra fora A CIDADE NO BRASIL Tá muito escuro Mas... Tranquilo Su... Pronto, consegui a primeira porta Primeira porta a gente conseguiu Vamos tentar entrar e chamar ele aqui Consegue Ah, meu bicho aqui é meio... Meio lerdo Seu tempo está acabando Tô vendo Isso, danada Vai, 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 vai Chega, vem aqui, vem, bebê Chega, vem aqui, bebê Ai Isso, vem Vem Não Caramba Bacana